Bom dia pai, bença pai. Painho Marlu, você tá fazendo unha de fibra de vidro, paiinho. Aí ela cobra o conjunto 20 reais, pé e mão. E se for individual, separado, ela cobra 15. Minha filha, tá muito barato não. Sua mãe vai fazer, a mulher cobra 120, 180, dependendo do que ela fizer, ela dá até mais de 200 reais. Fibra de vidro, por 20, 30 conto, 15, sei lá. É fibra de vidro mesmo, sei lá. Eu não entendo, né? Mas vê aí, tá muito barato. Tá começando, né? Ela quer conseguir novas clientes. Assim, minha filha, ela não vai nem tirar o dinheiro do material dela. Tá muito barato. A não ser que ela já tenha um material grande graça, né? Ou consiga de alguma outra forma. Sei não, eu tenho a fonte, né? Porque tá muito barato, muito barato. Você vê se essa mulher presta? De vó, meu pai, não ficou tão linda a unha de vó. Aí ela fez por 20 reais, pé e mão. Minha filha, isso tá muito barato. Sei, minha filha, quando ela é mola demais, o santo desconfia, tenha calma. Aí tu gostou, foi, do trabalho que ela fez nas garras da tua avó? O senhor sabe que a unha de vó é encruada, que nem tampa de ostra. E ela fez um trabalho lindo. Você entende, né? Você já é uma mocinha, já fez um em algumas vezes em outros lugares, fibra de vidro. Sabe quando é rinho, sabe quando é bom. E aí eu tô achando isso aí barato. Eu tô entendendo. Tem certeza, Asli? 20 reais, pé e mão. Só mão 15, só pé 15. Tu tem certeza disso? Sei não, Vi. Absoluta, pai. Absoluta. É porque o senhor não viu como ficou a de vó. É, pra ela ter deixado a da sua avó bonita. Rapaz. Pede pra ela mandar uma foto pra dar uma olhadinha. Tô aqui pra minha foto, vou mandar aqui pro senhor ver. Olha, pai, ficou linda, linda, linda. A vó tá empoderada. Que é isso? Tá explicado. Tá explicado o valor. Ah, minha filha. Ai, ai. Tá parecendo, sabe o que é escama? Escama de dragão. Essas unhas da sua avó aí. Tá parecendo escama de cauda de dragão. Tá explicado, viu? Faça não, minha filha. Faça não. Faça não, faça não. Que desgraça é isso? Eita, pai, ficou boa assim. De graça. Para de graça. Isso ficou bom. Até o dia da mulher pintou da tua avó. O dia de tudo pintado. Que desgraça é isso com o pé da unha da tua avó, hein? Peraí. Dá medo. É, as unhas dos olhos fomentam, hein? Não, não vai, não. Eu pago dobrado pra você fazer em outro canto. Ficando doida, minha filha. Precisa não. Eu vou fazer aí. Faz aonde tu quiser. Faz o... Tira as unhas. Arranca as unhas. Fala o que tu quiser. O problema é teu. Vai, arrocha. Arrocha. Agora você tem um mané que não entende. De manicure, muito menos pé de cure. Tendo mesmo não de cure, de manicure, não entendo não. Eu não entendo. Agora que tá feio, tá. Dizer que um negócio desse tá bonito, não tá não, minha filha. Tá feio, horroroso. E aí E aí